É o Pagaré, é o Pagaré É o Pagaré, é o Pagaré É o Pagaré Juntadinha a paca da xereca Pôs malaca piranha safada sapeca Descobri uma forma gostosa de tanto prazer Só vem com xereca Mas eu tô preparado e focado no seu edifício Então, mas pãe E vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Cai com a buceta na raiva e se marca o meu dedo Pitch que te pega então Cai com a buceta na reta Cai com a buceta na Cai com a buceta na reta Sem mais cabopeiro, Pitch que te pega É no baile de favela que o Pitch vai atras É no baile de favela que o Pitch vai Ele vai passar de coisar na mão E os puta vem atras Ele vai passar de coisar na mão E os puta vem atras Oh, 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 oh E os puta vem atras Eu não vou passar, eu vou passar na mão Gasputa Eu não vou passar, eu vou passar na mão Gasputa, veja atrás Eu não vou passar, eu vou passar Gasputa, veja Salve É o melhor da fila, pega a visão No baile do pega a putaria, come chum No baile do pega a putaria, come chum Eu não vou passar, eu vou passar, eu vou passar Eu não vou passar, eu vou passar No baile do pega a putaria, come chum No baile do pega a putaria, come chum Eu não vou passar, eu vou passar, eu vou passar No baile do pega a putaria, come chum No baile do pega a putaria, come chum Eu não vou passar, eu vou passar, eu vou passar Inarizou 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 Eu já fiz não Coça Inarizou Eu saio na pouca da bunda Ela não quer saber de carro Só quer fazer o amor gostoso E ela não quer saber Eu saio na pouca da bunda Eu saio na pouca da bunda Eu saio na pouca da bunda Eu sou na pouca da bunda Tá rolando doze, tá rolando bala Tá rolando doze, tá rolando bala Quem comanda a porra, tudo é o paridão granada Que apavora a porra, tudo é o paridão granada Na frente do paridão as piranha joga a raba Tá rolando doze, tá rolando bala Tá rolando doze, tá rolando bala Tá rolando bala Tá rolando doze, 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 tá rolando bala Joga pra o bandido Tipo calma, daquele jeitão pesado e bolado Focado e capacitado É o pargaret Escocia Grave Oficial Ela abaixou no chão E mamou meu pinto Arrastou uma novinha pro beco do condomínio Ela ajoelhou no chão E mamou meu pinto Dei sequência de colocada na bota Só cadão na pepequinha da sapeca É só cadão na pepequinha da sapeca Só cadão empurradão Só põe netro tudo nela E eu vou botando na estireca da novinha sem parar Vou botando na pepeca da novinha sem parar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Joga novinha vai, joga novinha sem parar O baile tá lotadão, eu quero ver tu rebolar Joga bunda, 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 joga bunda Joga novinha sem parar, joga novinha sem parar O baile tá lotadão, eu quero ver tu rebolar Joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda Eu vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar, vou sarrar Arrastou a novinha pro beco do condomínio Ela abaixou no chão e mamou meu pinto Arrastou a novinha pro beco do condomínio Ela ajoelhou no chão e mamou meu pinto Dei sequência de colocada na bota Socadão na pepequinha da sapeca É só socadão na pepequinha da sapeca Socadão e empurradão só penetrou tudo nela Eu vou botando na xereca da novinha sem parar Vou botando na pepeca da novinha sem parar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Joga novinha vai, joga novinha sem parar Joga novinha vai, joga novinha sem parar Joga novinha sem parar Joga novinha sem parar O bari tá lotadão e eu quero ver tu rebolar Joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda Joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda, joga bunda